sejam todos muito bem vindos ao canal terraplana evidências se você ainda não for inscrito inscreva-se e seja muito bem vindo também então pessoal eu quero dar uma explicação aqui pra vocês vocês viram que o vídeo mais recente né que estava aqui no canal eu retirei e também no nosso canal secundário terraplana evidências 91 eu também retirei né aqui ó a porquê né pessoal porque a pessoa que tinha feito alguns vídeos aí né a tentando me prejudicar falando mal de mim ela achou melhor que tirar os vídeos né e eu como sou uma pessoa que gosta da paz que acompanha o nosso canal aqui sabe que é triagradável que o canal né que acompanha nossos vídeos as nossas lives ou é muito massa então o meu canal aqui vai continuar nesse clima bom né falando o que a gente gosta de terra plana né então é isso tá pessoal né bom assim pessoal eu soltei hoje um vídeo que muito legal tá que mostra aqui a lápide de joseph honda né foi um grande terraplanista e na lápide dele diz assim que a terra é plana e o sol ea luz se movem tá pessoal assistam esse vídeo se inscrevam no nosso canal terra plana evidências 91 vou deixar o link aí na descrição tá pessoal eu solto vários vídeos aqui tá são vídeos bem legais bem legais de assistir e aí eu tenho mais um recadinho aqui pessoal para dar para vocês se você ainda não adquiriu adquira a primeira revista da história sobre terra plana a revista a terra é plana vai estar o link aí na descrição ela custa 19,90 e não importa o lugar onde você mora você vai receber no conforto do seu lar por este valor 19,90 não importa se você mora no extremo norte ou no extremo sul do rio grande do sul ou na amazônia no pantanal você vai receber ela no conforto do seu lar é a primeira revista da história do mundo sobre terra plana né pessoal então depois que ler guarde ela no plástico coloque aí no seu guarda-roupas porque futuramente você vai ter muito orgulho de mostrar aí para os seus filhos seus netos ó eu comprei a primeira revista da história do mundo sobre terra plana né ela está bem legal mais de mil pessoas já compraram né já o segundo lote e a primeira edição né então adquira aí né primeiro exemplar aí da primeira revista da história do mundo sobre terra plana nós vamos estar participando de uma live logo mais às 9 horas no canal a terra plana flat art é o canal aí do professor siddhartha é o canal secundário do professor terra plana ea nossa live corujão tá pessoal então esperamos todos vocês lá vou deixar o link também na descrição né ea gente semana que vem aí a gente continua aí trazendo a série histórica aqui do canal aonde a gente vem aí trazendo todos os grandes terra planistas grandes homens que fizeram história marcaram a sua época a defendendo o verdadeiro formato da terra o primeiro foi ebenezer bris depois foi bolívar e hoje eu coloquei no canal ali secundário né joseph honden tá pessoal então assista a esse vídeo aqui então um cara aí é que até depois da sua morte ele está divulgando a terra plana né então nós temos sim que divulgar a terra plana em vida né então mas ele fez questão de colocar até na lápis dele né então é muito emocionante eu quando vi esse vídeo aqui cara eu fiquei muito emocionado porque é caramba né imagina o que esse cara não passou né e na descrição tá toda a história dele ali tá pessoal então é isso pessoal deseja a todos aí um ótimo final de semana fiquem com a paz do criador eu tenho até um versículo bíblico para falar aqui né que diz assim como o pássaro a vaguear como a andorinha a voar assim a maldição sem causa não virá então nós a sim a gente vive em uma guerra mais espiritual é a nossa luta não é contra o homem não é contra o sangue a carne é contra a principais e potestades né então nós entregamos todos os nossos adversários aí nas mãos do criador né do nosso criador e criador do nosso corpo desse reino plano perfeito maravilhoso a qual nós vemos tá pessoal então logo mais em nome de churra machia né logo mais às 9 horas né a gente vai estar participando aí a da live corujão no canal terra plana flat earth do professor siddhartha vai estar aí fixado no comentário e também na descrição certo pessoal desejo a todos aí novamente um ótimo final de semana pessoal e orem por nós aí pessoal certo estamos juntos e até a semana que vem pessoal bom fim de semana tamo junto